Continuam as reclamações, mas polêmicos, vamos ver primeiro o que aconteceu com o Cruzeiro de Brantinho. Força ou excesso de rigor do árbitro nessa expulsão do Paulo André? O Paulo André, na verdade, pra gente quando ele é expulso é até um reforço. Mas foi justo. Foi justo. Ele foi desnecessário. Jogada de futebol americano. Vocês não podem falar muito não, viu, Fai? Jogada de futebol americano foi onde o árbitro ajudou o Cruzeiro. Estava 1 a 10 no Curitiba. Ajudou a onde? Pelo de claro lá. Pegou na mão do Zagueira. Pegou na mão, Pesso. Pelo amor de Deus. Pegou na mão. Ali foi bola na mão. Não foi a mão na bola. Não tem isso mais. Não tem isso mais. E esse lance aí? Ali o jogador, olha lá. Olha lá, ué. Mas antes teve um agarrão? Não, era pra ser falta. Mas o agarrão era uma falta? Ali foi uma agressão. Mas o agarrão não justifica a agressão. Eu acho que deveria... Agressão é agressão. O agarrão no máximo amarelo pra ele. Agressão ali, pelo amor de Deus. E vermelho pro outro. É, enquanto...